Muito bom dia aos ouvintes e telespectadores da TV Diário. Nós estamos ao vivo na garagem municipal. Hoje é dia da transição aqui, da entrega dos veículos. São mais de 120 veículos no município. E aí a equipe da Prefeitura de São Bento do Mundo, junto com a equipe da nova gestão da Alexandre Batité, estão aqui na garagem do município vindo ver a vistoria dos veículos. No caso, é como vai receber os carros da Prefeitura de São Bento do Mundo. A equipe de Débora entregando a equipe da Alexandre Batité. Se eu perguntar à doutora Rúdica, estou conversando com o pessoal ao vivo e eu já falei com o pessoal do governo Débora, falta do governo Batité. Primeiro bom dia. Como é que está funcionando aqui a vistoria? Tranquila? Estamos tranquila. Repasse dos veículos do município da Frota. Estamos vistoriando aproximadamente 100 veículos, por secretaria, por todas as pastas. Educação, com esses daqui, saúde, acesso social. Estamos dentro do horário previsto, estamos recebendo as chaves. Estamos com o mecânico especializado. E até então, no mais, os veículos estão ok. Obrigado, doutora Rúdica, que está aqui com a equipe dela, mostrando aqui. Então, ela está recebendo os veículos. Ela tem que receber, ela tem que notificar, claro, para saber como é que recebeu. Para você que está em casa, claro, ficar por dentro de como é que a nova gestão está pegando. Então, é bom para a nova gestão, porque ela tem que prestar contas também à população e tal. E aí, tem que saber como é que pegou. O que está a vistoria hoje? Tranquila? Tranquila, tranquila. O que eu disse? Com dever cumprido, com muita responsabilidade, a gente está entregando as ambulâncias aqui, todas funcionando. Jasiel, como é que está a transição hoje aqui? Você que é um dos responsáveis também do município, para fazer essa transição. Como é que é feito? Primeiro a entrega e depois como é que vocês colocaram as viaturas que foram por região, por secretaria? Como é que você fez? Oi, Matinho, tudo bem? Bom dia a você também que nos acompanha. Os veículos estão todos separados por secretaria. Eles estão fazendo análise agora, carro a carro, motor, todos os motores ligados. Capul do carro todos levantados. Eles estão olhando todos os itens de veículo, porta, vidro, limpador de para-brisa, sirene de ambulância, tudo está sendo olhado. E claro, mais uma vez, transparência é a base de tudo. Essa é a ordem da prefeita Débora Almeida e é isso que a gente tem feito, pela graça de Deus, durante todo esse período. Jasiel, como é que está os carros da saúde? Ou da educação? Você que é responsável, no caso, pela educação? A gente está, no total, são 44 carros. Só da educação? Só da educação. E a maioria estão funcionando, prefeito-estado. A gente está aqui passando. O chefe dos transportes da educação, ele está passando aqui, tudo tranquilo também. Os carros, já está passando aqui. Deixa eu passar. Daniel, já para todo mundo, como é que está na transição dos veículos da agricultura? Você que é secretário por dia? Tudo tranquilo, graças a Deus, aqui. A gente sempre tratou da melhor maneira, assim, em questão de manutenção na nossa frota. O resto pode rodar amanhã, já se precisar. Então está tranquilo. Valeu, Daniel. Obrigado. Obrigado pela informação, Daniel. Está passando aqui. Os funcionários da agricultura e o doutor Felipe, secretário de administração. Doutor Felipe, como é que está a transição aqui? Tranquila? Tranquilo, graças a Deus. Está um pouco conturbado, porque ainda não chegou todo mundo para a vistoria da educação. Ah, falta... É, mas a assistência já está liberada. Saúde também. A parte da administração também. Está concluindo da agricultura. Só estamos aguardando o pessoal para a vistoria da educação. O senhor tem ideia de quantos veículos tem? 112. 112 no município. Isso com tudo. Ônibus, moto, carro, 112. Está funcionando. Pode rodar amanhã, o novo prefeito? Pode rodar hoje. Inclusive, já foram liberadas quatro ambulâncias para fazer transferência agora. Mas de mecânica e de funcionalidade, todos estão em perfeitas condições. A vistoria hoje, no caso, eles já sabiam quantos veículos quinho e para a secretaria hoje é só o funcionamento delas, é isso? Isso. Hoje é a vistoria em louco. Mas a quantidade de veículos, eles já tiveram acesso desde o primeiro ofício, que foi encaminhado toda a relação do patrimônio. Seja bem móvel e imóvel. Eles já têm conhecimento de tudo. Então, você já tem 16 anos de prefeitura, assim, diretamente, com o prefeito, com os prefeitos, com o Débora, com o Padre Aldo. É normal ter essa transição? Foi feita assim, outras transições? Como é que você vê? Bom dia. Normal. Normal. Cada um com um trabalho, né? De trabalho, né? As equipes tranquilas. Está tudo ok. No caso, como é que faz hoje? Vocês, assim, com você como motorista, e tem muitos aqui, só até hoje, até que horas? Amanhã ainda trabalha, entrega o veículo aqui ou entrega o novo gestor? Não trabalha até hoje. Só trabalha até hoje. Pronto. Então, tá aí. A partir de amanhã, no caso, já todo mundo em casa, o novo gestor é quem indica. Exato. O novo gestor é quem indica. Valeu, Tota. Valeu, Tota. Valeu, deixa eu dar uma dúvida com você. Eu começando com os demais, pessoal, é o seguinte, os motoristas, como Tota, por exemplo, que dirige para a prefeita, ela não tem compromisso hoje. Ele diz que o veículo fica, claro, já a partir da manhã, o motorista. Os da saúde, como é a transição, no caso? Fica, trabalha até hoje, como é que vai ser para a troca? Esses veículos podem ficar até o final do dia trabalhando, os da saúde. Certo? No final da tarde, acredito que encosta eles, e na garagem, e amanhã é o novo dia. Novo dia. Não será a partir da manhã, cada... Cada um vai ver como é que vai ser, como é que vai ficar, quem vai ser os produtores, entendeu? Não sei. Isso aí já é outra... Já. Tá certo? Certo. Então, aí. Então, Paulo, explicando. Então, é isso. É o que a gente pensava aqui. Os motoristas de ambulância ficam até hoje, o plano não, porque não podem parar. Amanhã, com certeza, devem ser indicados novos motoristas. O senhor é o Paulinho, aqui o Paulinho está todo fiscal, aqui hoje, olha o grá, né? Paulinho, como é o serviço hoje de transição? Como é que acontece, no caso? Você vê como é que o veículo está e nota, no caso, o que está alguma coisa quebrada, notifica, assina os dois, como é que funciona. Bom dia. A vistoria está sendo feita por a gente. Vai ser feita toda a vistoria, a partir de tudo que está sendo vistoriado. Quem está fazendo a vistoria, assina, e depois passa para... Quer para saber como é que recebe? Como é que você recebe. Exatamente, isso. Nós estamos fazendo só a parte de vestoria de todos os carros. Isso. Para ver como é que está para depois passar para o setor jurídico de responsabilidade, que vai ficar pelos transportes. Isso. Mas o carro aqui está dividido como? Por setor de saúde, educação, ou está ficando misturado? Saúde, educação, cada um está fazendo o seu par. Cada um com equipe. Cada um com equipe. Está aqui. Valeu, Paulinho Brinco. O carro da SAMU, o pessoal está com o SAMU aqui também. Do carro, o pessoal está ali. Vamos deixando as ambulâncias. Estou deixando hoje aqui entrega. Aí leva ainda ou já deixa aqui já? Pelo que eu sei, vai levar ainda. Vai levar ainda? Quando é que deixa entrega, já sabe que vai soldar. Aí estamos esperando alguém informar a gente. Vai informar, né? O pessoal da ambulância. Aqui é a ambulância da Pimenta. Da Jeruveba. Da Jeruveba. Por favor da Pimenta. E aqui é um abraço. Ah, e um abraço. Vamos deixando por aqui os carros. O pessoal vem fazer para vestir.